Embaixadora, como a senhora recebe hoje a notícia do falecimento de João Paulo II? Recebo com muita emoção, enfim, um sentimento de profundo pesar. Afinal de contas, o Santo Padre tinha um carisma muito grande, era amado pela humanidade. Para o povo brasileiro também, eu acho que esse momento é de muita comoção. Eu passei, de fato, por vários lugares e até acompanhei a visita do Santo Padre à Índia, que é um país onde os católicos são minoria, mas eu senti também lá um relacionamento muito especial do Santo Padre com o público, um respeito muito grande das autoridades indianas pela figura dele e uma fé realmente impressionante por parte dos católicos indianos. Estar aqui ocupando esse posto é, de fato, um grande privilégio para mim. Eu vou com muito respeito, vi-o pela primeira vez e pude conversar com ele na data da apresentação de credenciais, dia 11 de outubro, então são seis meses apenas entre esse momento que foi também já muito importante para a minha vida e agora vou prestar as últimas homenagens, como várias pessoas também estarão fazendo. O presidente Lula virá e isso certamente reflete a importância do Santo Padre para o governo brasileiro e para o presidente Lula em termos pessoais também.